E aí galera, aqui é o Abcinto, vou apresentar pra vocês um plugin bem maneirinho que é o District O que seria o District? Galera, esse seria como se fosse um plotme, só que é em terreno aberto, você pode achar uma área Eu gostei dessa área, você dá a barra do DistrictClaim, eles colocam o número tipo 5 ou 10 Você vai fazer uma área de 10x10 protegida já, só pra você, você pode chamar seus amigos com o Trust, tá ligado? É tudo maneirinho, tem como comprar, vender e alugar o seu terreno que você fizer, entendeu? Então é bem louco, esse daqui é o Bucket dele, como é que ele mostra, como que tá, tá vendo? Quando você entra e quando você sai do seu District, aparece assim, tá vendo aqui, entrou, quando saiu, aparece assim Que eu vou mostrar dentro do jogo pra vocês Ele tem 388, ele é um plugin recente, se for ver, a versão 0.5, essa aqui, deixa eu baixar aqui Aqui são todos os comandos, ó, Help, Claim, View, Trust, o nome do player, que você quiser Tipo, eu quero chamar um amigo pra construir junto comigo, você faz isso daqui, entendeu? Untrust, pra tirar o cara Posição, você quer a Position 1, Position 2, se chama assim Balance, que é o dinheiro, como o dinheiro do jogo, você pode aumentar o seu terreno, entendeu? Não é tão caro assim, pra remover informações, comprar, alugar, você quer alugar, tá vendo? Você quer alugar por preço e vender, e qual o preço, entendeu? Você pode vender a sua área E aqui pra cancelar, entendeu? Deixa eu ver aqui, aqui comandado em mim, ó, que é GIF, mandar grana pros caras e tudo mais Sete, tá vendo? Os blocos e grana e tudo mais Aqui, balance, que é a grana, quer dizer, aqui são os blocos Deixa eu baixar, aqui são as duas permissas que tem, que eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês Que é a de player e a de admin Ah, que você vai liberar pros player e a de player E só, eu vou minimizar aqui, abrir a pasta plugins Já vou mostrar pra vocês lá Aqui, fecha aqui e abre Minecraft Eu achei maneiro porque é legalzinho, cara Eles pegaram o sistema de plot e me colocaram aqui Aí galera, eu entrei aqui, ó Tô aqui no meu terreninho, passo a vizinho Tá vendo? Eu vou pegar uma parte aqui, ó Vou escrever barra D ou barra distrito que você quiser Barra claim 10, tá vendo? Dá um enter aqui Ele vai pegar o máximo que eu tenho de blocos pra colocar nessa parte, ó Que essa parte vermelha que tá vindo pra lá, ó Tá vendo? Onde tá? Tá aqui, ó Ele passa aqui e sai pra lá Tudo ao que você sai do seu terreno, ó Vai aparecer uma mensagem, ó, tá vendo? No live, enter, ó, e o meu nome do terreno e tudo mais Pra você adicionar uma pessoa, barra D trust E o nome do seu amigo, tá vendo? Se quiser Volta aqui, barra balance Pra você ver quantos blocos você tem Que é o bloco que seria o dinheiro do terreno, entendeu? 4.634 Quando eu peguei, eu peguei quase o total Na verdade, tal não Tinha pegado 10 Eu poderia pegar 4.634 O padrão de começar de todos os players que entram no server Eu acho que é 25 blocos Máximo que ele pode comprar Como eu usei o jet aqui pra injetar Pra me dar mais blocos, entendeu? Aí eu tenho tudo isso Mas se quiser pegar 50, 60, mil blocos Pra live, pra usar a geração, eu podia, entendeu? Mas é só deixar no padrãozinho que tá suave Vamos lá, então Barra D, céu Tá vendo? E o tanto que eu quero vender aqui, ó Comprei 10 Eu peguei esse terreno e paguei 10 Eu quero vender, eu vou vender por 10, entendeu? O total que eu tenho Vou voltar aqui pra comprar o terreno de alguém Vai, eu tenho 4.000 Eu quero vender 100 par, 100 blocos no meu terreno Aí eu vendo Boi, 100 Tá vendo? Deixa o pessoal daqui a enxergar Da barra, céu E compra o 100 Sempre quando a pessoa entrar no meu terreno Vai mostrar que se eu tô vendendo alguma coisa ou não Se eu tô vendendo alguma parte ou não E tem um rent, né? Que é pra alugar Se eu quiser alugar Vai, eu vou alugar 10 blocos Vou alugar tudo isso aqui Aí o meu terreno eu vou alugar Deixa eu sair aqui, ó E entrar vai aparecer, ó This district is for rent For 10 per week Tá vendo? Eu tô vendendo o meu terreno Que é o meu terreninho de 10 aqui Por 10 O preço mesmo Que você coloca 10 No rent é o preço, né? Os blocos Mas o bloco é o preço do plugin Não sei se vocês entenderam Mas é isso O mês inteiro Entendeu? Aí passou o mês e volta pra mim Eu acho que é isso, galera Eu mostrei tudo pra vocês Que funciona no plugin Se gostou Seu joinha É o favorito que eu necessito Não esquece de curtir o FAP e seguir o Twitter São 3 vídeos por dia Pra não perder nenhum E falou, galera